Música 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 Com ti Apoio 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 Amém. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Kunti apobaiji Kunti apobaiji Hei tam kiya pataare mele maara mahi arni shirnaaiji Hei 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 maara mahi arni shirnaaiji Koi kanko thapa pa bho zidai Mane bhe te te utravo Koei mêndharinim marija dade Mane pachakda pakdao Koei kanku thapapahú zidai Mane bhe te te utravo Koei mêndharinim marija dade Mãe paga-cada, paga-cada Kha daqui-cou-lo, bai-ji Kha daqui-cou-lo, bai-ji Abra-tei, paca-tei, antes de mimarão, imos com barracão, vamos ao mesmo tempo. Esta calcada, esta calcada, nos Kraftos. Amém. 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 Amém.